Profundamente transformadora. A literatura é um processo que não é uma coisa fácil ou simples. É uma viagem bastante complexa, assim, e que mexe irremediavelmente com as pessoas. A internet, ela destruiu a televisão e, ao mesmo tempo, botou a palavra escrita no ar de novo. Há um interesse surpreendente por literatura e por... Ficou até a mesa radona, que eu vou ao bienal, feira de livro. Tem um monte de gente que vai lá, quer dizer, é um público... E isso é de dez anos, está acontecendo de dez anos para cá. Nada substitui a experiência da leitura. Até porque a leitura é um dos raros momentos de solidão que ainda são permitidos. É uma experiência, uma espécie de experiência paralela, de representação do mundo e da vida. Isso aí só a literatura pode fazer. O Nascimento do Felipe foi uma coisa de tanto impacto na minha vida que eu levei anos, assim, para pensar objetivamente a respeito. Mas nunca me passou pela cabeça escrever sobre isso. Eu posso interpretar da seguinte forma. Eu não queria passar a vida sem escrever sobre o fato mais importante que aconteceu comigo. Às vezes chega alguém aqui e diz assim, eu sou o filho eterno. Às vezes eu digo, vou viajar para São Paulo. Vai ganhar troféu? Porque ele botou os troféus dele ali de natação junto com os meus ali. Como escrever sobre um tema tão movediço, perigoso, sentimental, piegas, que é um pai com um filho especial, quer dizer, já tem todo um discurso social preparado em torno disso, que para você se arrebentar ali é a coisa mais fácil do mundo. E as relações entre pai e filho são normalmente mediadas por um discurso amortecedor. Amor, você tem que ter uma relação de tolerância, de paciência. Tem uma série de qualidades que são, aliás, muito boas. São qualidades de cultura, de sobrevivência de cultura, que para eu trabalhar no meu tema eu tinha que implodir isso aí. Tinha que ver de uma outra forma. O livro saiu violento, saiu pesado mesmo. Eu mesmo me assustei depois com o que eu tinha escrito, mas era assim que tinha que ser. Eu fui uma pessoa transformada pelos livros. Então, por que não os outros também? Eu acho que as pessoas são transformadas pelo que leem. Alguém me disse assim, você disse tudo o que eu sempre vivi profundamente, mas jamais tive coragem sequer de formular. Então, o teu livro foi uma libertação para mim.